Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou filha única e desde pequena eu acompanhei a luta da minha mãe e seu incansável esforço para satisfazer as expectativas do papai. Diariamente o meu pai retornava para casa embriagado, insultando a minha mãe e a família dela, declarando que ela não tinha valor algum. E minha mãe permanecia em silêncio, vendo o papai estragar as comidas que ela colocava no prato. Era uma agonia. A mamãe não tinha o apoio da sua família e nem da família do papai. E as poucas amigas que raramente vinham nos visitar, o meu pai fazia questão de mandá-las embora, dizendo que na casa dele não era ponto para fofocas. E assim elas foram desaparecendo. E quando a minha mãe viu, não tinha mais ninguém para desabafar. Um dia, após muitos anos trabalhando como empregada doméstica em uma casa de família, a minha mãe voltou diferente, agitada, dizendo nada com nada, e se recusando a ficar perto de mim. Disse que precisava tomar banho por causa de uma dor de cabeça forte. E acabou ficando lá dentro por horas. Eu desesperada batia na porta e chamava por ela, mas não recebia resposta. E quando mencionei que ia chamar a vizinha, ela finalmente respondeu que estava bem, e que logo sairia, e que eu tivesse um pouco de paciência. Mas ela nunca saía daquele banheiro. E quando meu pai chegou em casa do trabalho, teve que arrombar a porta do banheiro, porque minha mãe não queria abrir. E assim que a porta foi arrombada, eu vi a minha mãe deitada no chão, chorando, com a água do chuveiro caindo sobre ela. Meu pai correu para ajudar, e quando ele a levou para o quarto, mamãe pediu para que eu esperasse do lado de fora, que precisava conversar a sós com o papai. Eu fiquei do lado de fora, esperando que eles terminassem a conversa. Mas eu só conseguia ouvir a voz forte do meu pai, gritando com a minha mãe, culpando-a por tudo, e dizendo que ninguém se comportaria assim sem motivos. Ele a chamou de nomes horríveis, e afirmou que não ficaria debaixo do mesmo teto que uma leviana. Eu não conseguia ouvir o que a minha mãe dizia, porque ela sempre falava muito baixo. Ela era uma pessoa tímida e medrosa, e não tinha o costume de expressar os seus pensamentos ou sentimentos. Sabe, eu acho que se ela pudesse, ela preferia ser invisível só para não chamar a atenção. A minha mãe tinha um medo estampado no rosto. Parecia que ela estava sempre assustada. E como eu queria muito entender o que estava acontecendo, coloquei o ouvido na porta para tentar ouvir melhor. E na hora, o meu pai abriu a porta. Mas ele estava tão irritado e enfurecido que nem percebeu a minha presença. Ele saiu pela casa batendo os objetos e dizendo coisas horríveis, enquanto a minha mãe permanecia sentada na cama chorando. E ver a minha mãe daquele jeito me partia ao coração. E por isso, eu corri para perto dela. Perguntei se ela estava precisando de alguma coisa. E tudo o que ela me disse foi Amor, amor, minha filha. É isso que eu preciso. E naquela noite, ainda tivemos a visita da minha avó e das minhas tias. Elas entraram no quarto onde a minha mãe estava. Ficaram por lá por um tempo. E depois saíram com as malas do papai. E tudo o que era dele. E desde então, o meu pai nunca mais voltou. Minha mãe se levantou, veio até onde eu estava. E me sentou em uma cadeira. Ela começou a conversar comigo, dizendo que algo terrível havia acontecido com ela. E que, infelizmente, o meu pai não entendeu. E nem ficou ao seu lado. E que teríamos que lutar apenas nós duas. Eu por ela e ela por mim. E prometeu que quando eu estivesse mais velha, Me contaria tudo em detalhes, mas, por enquanto, Queria que eu continuasse a ser criança. E a pensar nas coisas de criança. Foi então que ela me abraçou e chorou muito. Meu pai e a sua família nunca mais nos procuraram. E seguimos apenas eu e a minha mãe. Percebi que ela não saía mais para o trabalho. E sempre que encontrava algum conhecido na rua, Não perdi a oportunidade de perguntar se alguém sabia de alguma vaga de trabalho. No entanto, a resposta era sempre a mesma. Se eu souber de algo, te aviso. Quando o aluguel estava prestes a vencer, A mamãe decidiu visitar os seus pais, Na esperança que eles pudessem nos ajudar. No entanto, assim que chegamos lá, A minha avó mandou a minha mãe dar meia volta e voltar. E que não aceitaria pouca vergonha. Mamãe tentou entender o motivo daquela raiva. Mas a minha avó simplesmente disse que já estava ciente da situação vergonhosa em que a minha mãe se encontrava. E que não permitiria que o nome da família fosse arrastado pela lama por causa dela. E gritou para que nós saíssemos. Vovó fechou a porta na nossa cara e tivemos que voltar para trás. A minha mãe chorava pelo caminho, Implorando a Deus por uma luz, Por uma ajuda, Pois sabia que, Sozinha, Não conseguiria enfrentar aquela situação. A minha mãe estava tão desesperada que entrou na primeira igreja que encontrou a Berta. Lá, Ela desabafou com Deus até não ter mais palavras para falar. E quando terminou, Uma senhora idosa se aproximou e disse, Enxuga essas lágrimas, Minha filha, Porque no lugar da sua vergonha, Haverá dupla honra. E depois disso, A senhora se foi, Deixando a minha mãe profundamente tocada por suas palavras. E quando estávamos indo embora, Ela me disse, Sabe, Patrícia, Você não precisa viver provando nada a ninguém. Basta ter a consciência limpa e fé em Deus, Que tudo se ajeita. E tudo vai se ajeitar, minha filha. Passamos dois dias sem ter o que comer, Porque o gás tinha acabado, E só tínhamos farinha de trigo no armário. Mas a mamãe nunca perdia a esperança, E sempre dizia que no dia seguinte, Haveria comida na nossa mesa. Tanto eu quanto a minha mãe, Já estávamos amareladas de fome, Quando alguém bateu palmas no portão de casa. E assim que a mamãe olhou pela janela, Viu a sua ex-patroa. Ela ficou até em dúvida, Se deveria abrir a porta ou não. E finalmente criou coragem, Abriu a porta, E cumprimentou a patroa, E em seguida perguntou se Ela precisava de alguma coisa. E a patroa da mamãe, Respondeu que precisava conversar. A minha mãe, Somente me olhou, E eu entendi que era para ir para o quarto. Então eu obedeci. No entanto, Deixei a porta entreaberta, Para poder escutar a conversa delas. Mas essa conversa era tão estranha. E pelo que eu entendi, A patroa estava instruindo a minha mãe, A ficar em silêncio. A não comentar sobre o assunto com ninguém. Então ela perguntou quanto a minha mãe queria. E a mamãe respondeu, Que não havia dinheiro que pudesse compensar o mal feito. No entanto, A ex-patroa insistiu, Que não havia outra opção. E que a família dela era muito poderosa. Então, Preencheu um cheque, Encerrando o assunto dessa maneira. E quando a ex-patroa saiu batendo a porta, Eu corri para a cozinha, E encontrei a minha mãe orando. E quando ela terminou de orar, Olhou para mim e disse, Se ela se deu ao trabalho de vir até aqui, E deixar uma quantia grande, É porque ela sabe, O que o filho dela fez, Foi verdade. E eu não estou mentindo. No dia seguinte, Fomos ao banco, E a minha mãe trocou o cheque. Com o dinheiro, Conseguimos pagar o aluguel daquele mês, Fazer compras, E ainda, Comprar roupas, Para mim e para ela. E desde então, Nunca mais passamos por apuros. Mamãe sempre tinha dinheiro. A minha mãe conseguiu um emprego em uma lavanderia, Mas não durou muito tempo. Ela começou a sentir medo de sair de casa, De interagir com as pessoas, E tinha a sensação de que todos queriam machucá-la. Era terrível. Olha, Às vezes, Do nada, Enquanto estávamos assistindo TV, Ela pulava do sofá, E trancava toda a casa, Convencida de que alguém iria entrar, A qualquer momento. E uma vez, Que passou a noite inteira, Em pé atrás da porta, Segurando uma faca, Dizendo que, Se alguém entrasse, Ela não teria piedade. E eu comecei a ficar assustada, E tentar conversar com ela, Explicando que ninguém iria entrar. Mas a minha mãe, A minha mãe não me ouvia. Ela dizia que, Se eu soubesse da verdade, Iria julgá-la e condená-la, Da mesma forma que o meu pai, E a sua família fizeram. E afirmava que, Sentia que já estava condenada, Em vida para sempre. E quando a minha mãe, Tinha crises, Ela não falava, Coisa com coisa. E aquilo me deixava desesperada. E conforme eu fui crescendo, Bati um papo, Com uma professora, Que era, Um amor de pessoa. A dona Nizete. Uma mulher, Muito inteligente. E ela me orientou, A procurar por ajuda profissional. E num sábado à tarde, A minha professora, Fez uma visita surpresa em casa, Com a desculpa, De me presentear com um livro. E isso deixou a minha mãe, Extremamente contente. Já que uma das coisas, Que a fazia feliz, Era ver alguém, Me fazendo gentilezas. E colocou a professora, Imediatamente para dentro, Fez um café, E serviu torradas. Eu nunca tinha visto a minha mãe, Tão animada, Quanto naquele dia. As duas, Passaram horas, Conversando. E ao término da conversa, A minha mãe, Confessou à professora, Que só não tinha, Desistido da vida, Por minha causa. Porque para ela, A vida, Tinha perdido, Significado. E as lágrimas, Escorreram em seus olhos. E a professora, Dona Nizete, Aconselhou a mamãe, A não reprimir o choro, Pois, Aquilo, Poderia aliviar, A dor interna, Que ela sentia. E seguindo o conselho, A minha mãe, Chorou livremente. Em seguida, Me pediu para ir ao quarto, Dizendo que precisava, Ter uma conversa particular, Assunto de mulher, Com a minha professora. E eu obedeci, E fui para o quarto. Após a conversa, Entre as duas, A minha mãe, Veio me chamar. E quando eu cheguei à cozinha, Até a professora, Tinha os olhos vermelhos, De tanto chorar. O que me deixou assustada. Elas me pediram, Para me sentar. E assim que me acomodei, Na cadeira, A professora, Segurou na minha mão, E na mão da minha mãe. E a encorajou, A compartilhar comigo, O que estava perturbando. E entre choro, E lágrimas, A minha mãe, Confessou, Que havia sido, Estrupada, Pelo filho da patroa. E que além do ocorrido, Sofreu com a humilhação, Do papai, E de sua família. E que aquilo, A sufocava tanto, Que muitas vezes, Pensou em tirar, A própria vida. O trauma, Do estupro, Deixou marcas, Profundas, Em minha mãe. Levando-a, Enfrentar, Consequências, Traumáticas. Ela, Frequentemente, Vivenciava, Flashbacks, Intensos. E que faziam, Sentir como se, Estivesse, Revivendo, A cena traumática, Novamente. O que ampliava, Ainda mais, A sua angústia, E sofrimento. Mamãe segurou, A minha mão, Com firmeza. Implorando, Por meu auxílio, E apoio. E eu, Eu decidi, Então, Tomar uma posição, Firme, Para resgatá-la, Daquele abismo, De sofrimento. Eu fiquei, Profundamente, Revoltada, Com a atitude, Do meu pai, E de meus avós. Como eles, Conseguiram, Virar as costas, Para ela. Uma vítima. Na minha cabeça, Era inadmissível, A falta, De compaixão, E solidariedade, Dentro da própria família. E abracei, A causa dela, Com determinação. E juntas, Superamos, Os traumas, E medos, Que a assombrava. Eu me empenhei, Ao máximo, Para auxiliar, A minha mãe, E foi necessário, Muita paciência, E compreensão. Até que ela percebeu, Que ninguém, A julgaria, A condenaria, Ou a responsabilizaria, Injustamente, Pelo que aconteceu. E quando a minha mãe, Decidiu buscar, Por ajuda especializada, A sua vida, Começou a se transformar, Para a melhor. E ela voltou, A ver a luz do dia, Com mais clareza, E até, A expressão, De desespero, De medo, Que ela tinha, Aos poucos, Foram desaparecendo. Olha, Poder conversar, Com um profissional, Ajudou muito, A minha mãe. E ela se tornou, Uma mulher mais forte, Mais decidida, Sem medo, Do amanhã. A minha mãe, Nunca mais, Se relacionou, Com um homem algum. Ela escolheu, Focar em sua paz, Interior, E em sua conexão, Com Deus. No entanto, Ela me ensinou, Uma lição valiosa. Nem todos, São iguais. E eu não deveria, Deixar de buscar, A minha própria felicidade, E o amor, Verdadeiro, Pelo que aconteceu, Com ela. E mamãe, Me incentivava, A conhecer pessoas, E eu acabei, Conhecendo, O Silvinho. Um professor, De música, Por quem, Eu me apaixonei, De verdade. Quando, Apresentei, O Silvinho, A minha mãe, Ela gostou, Dele, Imediatamente. E afirmou, Que tínhamos, Nascido, Um para o outro, E que ela, Aprovava, O nosso namoro. Nesse período, Eu recebi, Um telefonema, De uma mulher, Que se identificou, Como, Esposa, Do meu pai. Ela, Nos convidou, Para ir a casa deles, Pois, O meu pai, Precisava, Conversar, Conosco, Com urgência. O Silvinho, Meu namorado, Que conhecia, Bem, São Paulo, Se ofereceu, Para nos levar, E ao chegarmos, Ao endereço indicado, Nos deparamos, Com uma casa linda, Sem dúvida, A mais imponente, Da rua. Inicialmente, Eu até duvidei, Que fosse a residência, Do meu pai. No entanto, Ao confirmar, Que o número coincidia, Decidi sair do carro, E tocar a campainha. Foi então, Que a Kátia, A esposa do meu pai, Apareceu. Ela, Nos convidou a entrar, E nos guiou, Até o quarto, Onde o meu pai, Estava. E ao nos ver, Ele, Não conteve, As lágrimas, Implorando, O perdão, Da minha mãe, Por não ter, Acreditado nela, E por todas, As injúrias, Que cometeu, Contra uma pessoa, Tão bondosa. Porque ele, Sabia que ela, Era uma pessoa, Boa. E ele, Um, Porre de homem. Papai, Nos convidou, A se aproximar, E compartilhou, A sua história. Disse, Que após, Sair de casa, Ele participou, De um bolão, Da loteria, Federal, Com os amigos. E acabou, Ganhando, Uma quantia, Significativa. No entanto, Aquele dinheiro, Trouxe mais problemas, Do que soluções. Felizmente, Graças a Deus, Ele conheceu, A Kátia, Que o ajudou, A administrar, O dinheiro restante. E apesar, Dos desafios, Eles conseguiram, Manter uma vida, Confortável juntos. No entanto, O propósito, Daquele encontro, Era puramente, De reconciliação, E de nos dar, A nossa parte. Reconhecendo, Que não iria conseguir, Sair dessa terra, E nos deixar, Sem usufruir, De coisas boas. E também, Ele não poderia, Levar nada consigo. Então, A Kátia, Entregou, Um cheque, Nas mãos, Da minha mãe. E falou, Que estava, Muito feliz, Em possibilitar, Aquele encontro, Entre nós. O meu pai, Faleceu, Cinco meses, Após, O nosso encontro, E a gente, Foi ao enterro, Para prestar, As nossas, Últimas homenagens. Com o dinheiro, Que recebemos dele, Conseguimos, Dar entrada, Em nossa casa, Própria. E quando, Silvinho e eu, Nos casamos, A mamãe, Nos chamou, Para morarmos, Com ela. E o meu marido, O meu marido, Topou. Ele, Parecia mais, Filho da minha mãe, Do que eu. O Silvinho, Fazia de tudo, Para agradar a sogra. E eu, Amava, A amizade, Que eles tinham. O meu marido, Me ajudou, A cuidar da minha mãe, Quando ela, Precisou. Ele, Dividia comigo, As noites, Do hospital. E em muitas ocasiões, Passava o fim de semana inteiro, Ao lado dela, Para que eu pudesse, Corrigir as provas, Dos meus alunos. Ele nunca reclamou, Pelo contrário, Frequentemente, Insistia, Em assumir a minha vez, Sem que eu precisasse pedir. Silvinho, Dizia que, Não era peso, Ficar ao lado, De alguém, Que tinha cuidado dele, Como filho. Minha mãe, Faleceu devido, A complicações, Cardiorrespiratórias. E tivemos, Que aprender, A seguir em frente, Sem ela, O que não foi fácil. A professora, Nizete, Virou a melhor, Amiga da minha mãe. Elas eram, Inseparáveis. E quando, A mamãe faleceu, A professora, Afirmou que ela, Seria a próxima. E realmente foi. O meu filho, Marcelo, Era bem pequenininho, Quando a vovó partiu. Mas, Mesmo assim, Ele guarda as lembranças dela, Bem vivas. E o interessante, É que o Marcelo, Se recorda das brincadeiras, Que faziam juntos. Ele diz, Que esses momentos, Estão, Tão claros, Na memória dele, E que tem, Só boas lembranças, Da minha mãe.